Mas eu estou recebendo aqui em nossos estúdios o Major Heitor de Sousa, que é o comandante adjunto do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros aqui na capital. O 1º Batalhão que fica ali na região de Santo Isabel, próximo ao Verdão. E aí, Major, eu quero agradecer a sua presença, falando em extensão do prejuízo desse fogo lá. Quanto tempo o bombeiro demorou para controlar e qual foi o estrago causado por esse incêndio? Obrigado pela presença. Bom dia, Toninho. Bom dia a todos. Nós fomos acionados ali por volta das 2h20 da madrugada para fazer esse combate a incêndio. De imediato, deslocamos ali, que a gente tem uma base no centro. De imediato, nossa viatura chegou e foi pedido apoio do nosso Batalhão do Verdão. Então, a gente mandou, no total, foram quatro viaturas atendendo essa ocorrência, 20 militares envolvidos. E a gente teve a eficiência de conseguir combater esse incêndio em uma hora. A gente, 3h30 da manhã, já estava com o incêndio controlado. Iniciamos a parte de rescaldo, que é evitar que o incêndio retorne. Agora, nós estamos vendo as imagens aí. Não teve um prejuízo maior porque esse local estava vazio. Mas ali próximo tem lojas estabelecidas. Nenhuma loja foi atingida, né? Na verdade, essas lojas da Praia estavam abandonadas e ocasionou o incêndio ali. Mas, atrás dela tinha uma loja de tecido, que funciona normalmente, uma loja de vestidos, que o fogo estava avançando para ela. Então, de imediato, a gente concentrou nossos esforços lá para poder conter. Conseguimos conter e evitar maiores danos. Então, foi bem localizado e sem grandes prejuízos. Agora, a polícia, o Oliveira mostrou aí na reportagem, que tem uma suspeita que pode ser de usuários de drogas. Aí, a porta arrombada, então tinha gente ali dentro. Os bombeiros, tem uma ideia, uma noção do que pode ter provocado esse incêndio? Como é que começou esse fogo, já que foi de madrugada, Majorano? Não temos como precisar, né, Toninho? Mas, assim, a gente, quando chegou lá, o incêndio já estava bem alastrado. Então, a gente iniciou os trabalhos de combate a incêndio. A parte de perícia, para a gente apontar exatamente o que aconteceu, as causas de incêndio, a gente tem a Polícia Técnica Científica, aqui no Estado de Mato Grosso, que ela tem a capacidade e a expertise de apontar os lados. Mas, tenho certeza que já deve estar em procedimentos aí de investigação desse incêndio. Agora, nós tínhamos uma situação antiga aqui em Cuiabá, que eram muitos estabelecimentos, o bombeiro há muitos anos vem fazendo isso. Trabalho de vistoria, trabalho de orientação, porque nós tínhamos aqui muitas edificações. Os prédios são antigos e a fiação elétrica também muito antiga. E os bombeiros vinham orientando, falam, olha, você tem que trocar a fiação elétrica, tem que melhorar a segurança desses prédios. Houve alguma evolução nesse sentido, Major, porque muitos incêndios são provocados por curto-circuito. Como exemplo, aquele prédio da Seduc, ali na rua Major Gama, era um depósito da Seduc, que foi curto-circuito. Curto-circuito, normalmente, é uma fiação muito antiga. Houve uma evolução nesse sentido? O centro de Cuiabá está mais seguro no aspecto de incêndio ou não? Está mais seguro, sim. A gente tem avançado cada vez mais nessa parte de segurança contra incêndio, que são as vistorias, análises. Cada ano que passa, a gente aumenta nossos registros de alvarás emitidos, de vistorias realizadas. Então, a gente tem visto uma evolução, sim. A gente orienta, nos casos de comércio, principalmente no caso de incêndios comerciais, que as pessoas procurem o Corpo de Bombeiros para regularizar seus estabelecimentos, para poder fazer uma análise de projeto, uma vistoria. E lá, com certeza, vai sair algum projeto que vai tornar aquela edificação mais segura e vai evitar cada vez mais esses incidentes. Agora, a gente fala do trabalho do Corpo de Bombeiros aqui na Grande Cuiabá. Há poucos dias, eu presenciei um curso realizado dentro do 1º Batalhão, com tenentes, capitães do Bombeiros de quase 30 municípios de Mato Grosso. Exatamente capacitando esses profissionais, esses oficiais, para que eles pudessem multiplicar no seu município a orientação, o combate aos incêndios. Esse trabalho do bombeiro, então, ele é feito em todo o Mato Grosso, não é? Essa preocupação. Exatamente. Esse é um reflexo do que a gente estava falando. O Corpo de Bombeiros tem feito cada vez mais cursos e capacitações para melhorar seu efetivo na parte de fiscalização e atendimento à população. Então, o Corpo de Bombeiros não atende só a ocorrência em si, o acidente, o incêndio, qualquer que seja. A gente faz a parte preventiva, que é fiscalizar. E, nesse sentido, a gente faz esses cursos para que esses militares, eles consigam disseminar esse conhecimento pelo Estado todo e tornar as edificações cada vez mais seguras. E tem os acidentes domésticos, com fogo, nesse período de chuva, piso molhado, porque pouca gente atenta para isso. Mas, no ambiente de trabalho, chegou de fora, está chovendo, com o calçado molhado, pisou num piso que não é antiderrapante, pronto, tomou um tombo, vai descer uma escadaria, caiu. A senhora ali na casa mesmo, olha, a chuva atingiu a área, vai ela lá, acaba caindo, tem muito disso, né, Major? Exatamente. Os acidentes domésticos, eles são constantes, né? A gente está sempre que possível tentando orientar, fazendo palestras preventivas, mas os cuidados são esses que você falou, é evitar aquele acúmulo de equipamentos elétricos na tomada. A gente vai chegar ao Natal agora, as pessoas têm aquele costume de colocar luzinhas de Natal, então, isso pode sobrecarregar a rede, ocasionar um curto-circuito, além de gás, uma série de outros cuidados que as pessoas podem tomar dentro de casa e evitar qualquer incidente. Nesse período de chuva, raio, né? Ah, estou carregando meu celular, meu celular está ligado, né? Quer dizer, tem essa precaução também. Obrigado, Major, pela sua participação. A boa notícia é que não houve danos maiores em relação a esse incêndio na região central de Cuiabá.